Que tem vez que o celular tá online, mas isso não quer dizer que eu esteja online, é o celular que tá online, tá entendendo? Que às vezes eu boto o celular online, mas eu não tô online, entendeu? Eu deixo tipo no WhatsApp, aí fica online, mas quer dizer que eu esteja online, o celular tá online, mas eu não tô online, quem tá online é o celular, entendeu? Que às vezes eu demoro a responder porque vocês pensam, ah, eu não tô online, é o celular que tá online.